Hoje o nosso vídeo já começa com a percussão dos cachorros dos vizinhos Brincadeiras à parte eu vou ensinar uma música muito legal pra vocês aqui hoje A música Giz da banda Legião Urbana Na minha opinião, acho que é a minha preferida Ou uma das preferidas dessa banda que marcou aí a geração dos anos 80 Vou falar aqui primeiro pra você os acordes que nós vamos usar nessa música Nós vamos usar os acordes de Ré maior De Lá Mi maior Em algum momento, Mi com Sol sustentido Fá sustentando menor E Si menor Somente esses acordes, tá ok? Se você ainda não sabe fazer os acordes nessa playlist que está aparecendo aqui em cima Tem um dicionário de acordes com vários acordes Pra você tocar não somente esta música, como várias outras músicas Estou escutando a percussão na porta do quarto É um garotinho de cinco anos que sai Então a batida que a gente vai usar nessa música é baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo Uma batida super simples, né? Se você ainda não sabe fazer essa batida Nesse outro link que está aparecendo aqui em cima nós temos um dicionário de batidas Onde você pode aprender essa batida, pra tocar essa música, pra tocar várias outras músicas também O que você vai ouvir aqui nesse vídeo é só o áudio do violão Pra que você entenda bem como fica a batida no violão junto com a música, né? Eu tô ouvindo o áudio original aqui E esse áudio vai estar aqui na descrição do vídeo Pra que você possa tocar junto com o áudio original Depois que você conseguir tocar aqui comigo Ok? Deixa o Ré preparado aí então Quando você começa no Ré maior Eu vou falando Eu vou falando o acorde um pouquinho antes da hora de trocar Pra que você consiga trocar no tempo certo Já vai ficando na cabeça e desapega da cifra, tá bom? Vamos lá Ré, lá, ré, lá, ré, mi Ré, lá, ré, lá, ré, lá, ré, mi Ré, lá, 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 I Bicam só as torces a denda Faz tendo menor, e ré, lá, e com o sol sustenido Faz tendo menor, e ré, si menor, ré, i, lá, si menor, ré, mi Faz tendo menor, e ré, si menor Ré, mi, ré, lá, ré, lá, ré, mi, ré, lá, ré, lá, ré, mi, ré, lá Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Si menor, Ré, Mi, Lá, Si menor, Ré, Mi, Faço Tendo menor, Si menor, Ré, Mi, Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Lá, Mi com Sol sustenido, Faço Tendo menor, Ré, Lá. Espero que você tenha conseguido tocar mais essa música aqui comigo. Se você está curtindo os nossos vídeos, gostando do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever, se ainda não é inscrito. compartilhe o nosso conteúdo com as pessoas que você acha que também vão curtir afinal tem muitas aulas aqui para a gente fazer no nosso canal deixe seu like, seu comentário, isso fortalece muito o nosso trabalho aqui no Youtube um grande abraço e até a próxima